Música Olá amigos do programa Policiamento Ambiental em Foco Eu sou o capitão Marcos Aurélio Venancio Comandante da terceira companhia do primeiro batalhão da Polícia Militar Ambiental Que faz a região de Sorocaba Atualmente a terceira companhia do primeiro batalhão responde por 77 municípios da região administrativa de Sorocaba E hoje nós vamos conversar a respeito de uso do fogo O uso do fogo pode ser controlado ou pode ser descontrolado Quando há o emprego do fogo, o uso controlado, nós chamamos que existe uma queimada Quando o fogo é descontrolado, nós falamos que existe um incêndio Portanto, um incêndio florestal Os incêndios, eles são muito prejudiciais ao meio ambiente Os incêndios, eles acabam com uma grande área de mata Eles acabam com muitos exemplares da nossa fauna E ele é comum, infelizmente, ainda no nosso país Principalmente nas épocas de estiagem Que vai aí de julho a outubro de todos os anos Neste interim de junho a outubro de todos os anos A Polícia Militar Ambiental desenvolve um programa Integrado aí com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente Com as prefeituras, com o corpo de bombeiros Visando aí fiscalizar as queimadas Os incêndios florestais que ocorrem na nossa região Nós sabemos que hoje as queimadas Elas são autorizáveis Somente o que? Pelos órgãos ambientais competentes Nos casos específicos que a lei determina Um exemplo é a erradicação do cancro cítrico Que nós temos aí nas plantações de laranja Nas plantações aí de limão Onde a pessoa vai, entra com o pedido No órgão ambiental competente Junto lá a Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Agricultura E consegue aí a licença para usar o fogo De forma controlada Realizando uma queimada para a extinção aí Dessa doença dos pomares Hoje também existem algumas condições aí Também para o uso do fogo na despalha da cana de açúcar Sendo que até 2020 De acordo com a legislação do Estado de São Paulo Essa prática será vedada Não poderemos mais queimar a cana Para ela despalhar Para que se possa colher Toda a colheita vai ser mecanizável Ou seja, é uma grande contribuição Para o nosso meio ambiente As queimadas E os incêndios florestais Elas matam a microfauna Empobrecendo o solo Então nós precisamos ter a consciência De que além de proteger as nossas matas As nossas florestas Nós também devemos proteger o que? Os seres humanos Que vivem aí Próximo dessas localidades Nós sabemos Que por ocasião dessas épocas Devido às muitas queimadas Irregulares que são feitas Muitas pessoas acabam Indo parar no hospital Com problemas respiratórios Se eu e você Todos nós Nos unirmos Para não permitirmos mais Que pessoas Coloquem fogo aí Nas matas Nas florestas Nas limpezas de terrenos Que muitas vezes ocorrem na cidade Com certeza Nós vamos estar contribuindo Para um meio ambiente mais saudável Para as presentes E para as futuras gerações Então você é meu parceiro Você é parceiro Da polícia militar ambiental Para estar aí Nos trazendo informações De onde estão ocorrendo Queimadas Incêndios aí De forma descontrolada E nós vamos até lá Para fazer o que? Esta verificação Hoje Quem realiza queimada Ou incêndio florestal Responde Administrativamente Ou seja Está sujeito A uma multa Que hoje varia de 50 reais A 50 milhões de reais Igualmente Está sujeito A responder Por crime ambiental Capitulado na lei 9.605 De 98 Que é a lei Dos crimes ambientais Se você Tiver alguma informação Para que possa ajudar O meio ambiente E queira contar Com a polícia militar ambiental O nosso telefone Aqui na região DDD é 15 E o nosso telefone 3228 2525 É a polícia militar ambiental 24 horas Na preservação Do nosso Meio ambiente DDD 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 A CIDADE NO BRASIL